O Claudinho Gaúcho conseguiu fazer. Isso, é bora, hein? Um, dois, três. É bora, hein? Vê se vai dar certo, olha lá. Ó, levanta ela do chão, faça essa. Um, um. Essa é difícil, hein? Aí parou ela, puxa da direita, da esquerda e aí tem que andar. Quer ver? Um, aí girou, gira. Girou, o pessoal não girou. Isso, olha lá. Congelou. Um, dois, três. Um. Quase não errada, pô. A do Ronaldinho, aqui. Elástica no joelho, elástica, olha elástica. Isso, viu? É até pronto, viu? Então congela ela. Olha aí, mano. Um, dois, três. Olha essa. Ó. Onde ele tá vestido agora? Um, dois, três. Olha só. E agora não cai, hein? Ó. Essa é fácil. Aí merece, viu? Valeu, jovem. Vai de gulho. Vai de gulho. Ó, levando pro chão. Deixa eu pegar na mão. Ó, então pra gente acerta. Ó. Jogou aqui. Um pulo. Corrindo aqui. É um beijo pra jogar pro chão. Um beijinho. Tá vendo? É um beijo pra jogar pro chão. Olha essa aqui. É a menor. Olha. A minha ideia tá aberta. Tá vendo esse incentivo. Um real pelo menos da artística. Viu? A gente tem cultura. A arte. Olha essa. Isso. Obrigado, jovem. Tá vendo? Tem os abençoitos aí. Bota a mãozinha na mãozinha. É a menor. Vem eu tô vendo. Ó, mete o zerinho. Jogou aqui. Puxa. Um, dois, três. Deixa eu pegar pra ir. Depende um pouco? Tá vendo o pingo? O cara joga. Um, dois, três. É queima, paixão. Tá vendo? Ó. Obrigado, gente. Valeu.